e começando terceira para o melhor o terceiro vídeo terceira parte enfim da revisão pós-combra da trovoada olha só seus senhores ainda tem aqui no troco de óleo lá o controle da fábrica que ainda ele só aqui que pediu aqui o amarelinho azulzinho a pau vermelhinho ou não então isso aí é concessionária que pintava toda vez que trocava pode ser também pode ser isso também vai lá milionário solto olha aqui o pessoal eles querem ver o óleo saindo então gosto tanto de ver o olho saindo é tão satisfatório então tá bom com o óleo do motor da trovoada vocês viram que ele tá limpíssimo e viram como ele está limpíssimo lá na vareta vamos ver se confirma agora aqui na нем movies é hora da verdade que é a hora da verdade agora vocês o donário la rda na orelha ela vamos ver se eu tô ao que é óleo preto normal de óleo motora disse certo quando a gente quando conozco com um o papel ali em cima, deixa eu ver, olha lá, normal, põe na frente ali para tampar o sol, aí a luz, aí, tá vendo, agora temos um estúdio aqui, senhoras e senhores, estúdio improvisado para não dar luminosidade, então, senhoras e senhores, drenagem do óleo do motor, certo, eu não vou falar para vocês que é uma prova de qualidade, mas é impressionante como o bardal deixa o cheiro do óleo, né, que é docinho, né, aquele cheiro do bardal B12, impressionante, agora, senhoras e senhores, aqui a diferença nossa, qual que é, a gente vai deixar escorrer bem, certo, a gente vai deixar aqui, deixar escorrer, até ficar um fio de azeite bem, drenar ao máximo possível, show de bola? E vamos acompanhar, então, a terceira parte do, da, da revisão da Trovoada e mais alguns itens de finalização do serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A, seu canal preferido, o seu canal número 1, assistam vídeo e fiquem fã. Senhoras e senhores, como vocês estão vendo, Trovoada, fazendo a pós-compra, estamos inspirando os inscritos desse canal a fazer essa aventura, faça isso, não tem aquele caminho de Santiago, da Agua, você iria andar lá em Santiago da Compostela, lá na Espanha, não tem o caminho dos Pelegrinos, lá, ou a caminhada de Santiago. Então, existem, as pessoas dizem alguns que você tem que fazer isso uma vez na vida. Eu diria o seguinte, compra uma camionete à distância, faça o caminho de BDA de Compostela, de Santiago da Águia, que aí você compra uma camionete à distância, longe dessa casa, bem longe, e você vai lá de avião, busca ela e volta dirigindo na maior aventura do mundo e chega aqui para fazer a visão pós-compra. Aí depois você segue para casa, beleza? O Esbita fez igualzinho, comprou a Iceberg lá em Salvador, trouxe aqui, deixou, voltou para casa, Iceberg foi restauração, a Triton do sábado passado, sábado retrasado, né? Do sábado retrasado, esse vídeo aqui, pós-compra da Triton ou não? Pagero da K, que é uma Triton Station Wagon. O nosso inscrito fez a mesma coisa, trouxe, buscou a camionete, passou aqui para fazer revisão, pediu os novos e tudo. Nota 10, né? Ficou com vontade, não ficou? Mas antes não vai nada, não fica influído também não. Compra a primeira camionete que você vê no anúncio, pesquisa, liga, tem a prova que a camionete existe, enfim, qualquer coisa, fala com a gente que a gente vai ajudar você. Show de bola? Mas traz aqui para fazer revisão pós-compra, hein? É verdade. Vamos lá, senhoras e senhores. Seguindo aqui, como eu falei para vocês, vocês viram a drenagem de óleo do motor, certo? O óleo do motor. O óleo do motor a diesel é até assim. Se der uma partida, fica sujo na hora. Olha lá. O motor a diesel é sempre assim. Aí está aqui. Por isso que é até bom fazer esse fluxo, né? O pé de fluxo, esse 3 mil quilômetros, 2 mil, 3 mil quilômetros do Espírito Santo até aqui. Fez um fluxo no motor. Vai ficar escorrendo, senhor, até... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo que tem um fiozinho escorrendo, ó? Tem um fiozinho. Certo? Essa famosa asa de urubu aqui. Isso aqui o pneu pega, enfim. Fez essa asa de urubu. Porque eu falei, poxa, se você fazer um serviço como esse, deixar esse troço quebrado aqui, não vai ficar bom, né? Todo mundo vai só olhar para isso aí. Até eu estar me incomodando. Já pedi uma original. Vai chegar. A gente vai colocar, senhoras e senhores. Certo? Aí o farol também está na caminho. Lanterna traseira. Ah, o detalhe. Isso aqui, ó. O detalhe. Olha lá. Arruela solta aqui. Está vendo? Ó. Arruela solta. Desse lado também, ó. Vamos apertar o amortecedor lá no alinhamento. Já ensinei isso para vocês, né? E olha aqui. Começou a pingar, ó. O fio de azeite já começou a raliar. Vamos deixar pingar aí. Vamos deixar ficar pingando isso aí. Vamos deixar ficar pingando. E aquilo que eu falei para vocês, senhoras e senhores. O que eu uso na minha camionete, eu uso na camionete de vocês. Disco, fremax, pastilhas, ferudo, cerâmica. Ô, ferudo, fremax. Dá uma força para o canal aí. Amortecedores, caiaba. O reparo da cadeira são cortecos. Netão, você troca as caixas, Netão. Não, eu troco as caixas se não dá reparo. Dá reparo, eu faço reparo. E também, mais um detalhe, tá? Eu só troco o reparo de uma caixa se tiver o reparo corteco para ela. Se não tiver corteco também, aí não dá para trocar também, não. Não vem com o reparo xinguilingue aí, Fu, não. Reparo sorvete seco. Sabe aquele sorvete seco que vendia? Lembra que é sorvete seco a gente que vendia? Um sorvete com gelafina e vinha uma bexiga gordada, um soldadinho. Que é um sorvete falso, né? Você pensa que é um sorvete, mas é falso. Então não vem com peça sorvete seco do meu lado aqui, não. Certo? Se tiver corteco, a gente troca também. Se não, não adianta trocar. Ô, Dimas, tem diversos fatores para ser entendido. Não é verdade? Então pronto. Parte de lubrificação, Repsol. Parte de aditivação, Bardal. Show de bola? Então vamos seguir agora aí com a parte de lubrificação. Da SW4, Trovoada. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Vamos começar abastecendo o óleo do motor. E começando com ele, a arma secreta. A arma secreta do protocolo águia, Bardal B12 Premium. Eu vou trocar o óleo de Trovoada. Não vou esperar nem 5 mil. Vai ser, sei lá, 5 mil quilômetros por aí. Netão, mas é para 10, Netão. Não, para 5 mil está ótimo. Eu vou dar um desenho para vocês. E para a gente até acompanhar, né? A evolução do serviço. Do, do, da caminhonete. Olha lá. Então, abasteceu com a arma secreta. E agora vamos colocar o óleo do motor. Eu fiquei pensando em 5,40. Tem o Repsol 5,40. Eu vou apresentar para vocês no, no, na hora das perguntas ali. Mas eu vou colocar o 10,40. Acho que o 5,40, se fosse uma Hilux 2016 diante, acho que eu colocaria o, 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 o 5,40 nela. Até tem um assunto sobre isso também. Numa pergunta, vamos falar sobre isso, beleza? E aqui a gente colocou meio litro de fluido agora. Eu vou para o milionário. Coloca cinco e meio agora para a gente conferir o nível. Muito bem, senhoras e senhores. 5,5 litros de óleo lubrificante. 10 W40 sintético. Sangue espanhol. Certo? Muito bem. Agora, então, o motor agora contém 6 litros de óleo líquidos no motor. Não vamos conferir o nível agora, porque você só confere o nível depois da partida, que você confere o nível e deixa várias coisas. No caso aqui, não tem água no radiador, nem nada. Mas todas as vezes que você fizer uma revisão grande como essa aqui, quando você fizer a drenagem de um fluido, o mecânico que faz a drenagem, ele que tem que ser responsável pelo abastecer aquele componente. Para não acontecer o risco de que, de ele esquecer e dar partida sem óleo em algum componente. Portanto, tirou o óleo, coloca o óleo no motor. Se alguém for continuar o serviço, que aqui, gente, como nós somos o protocolo AG, todo mundo sabe o que tem que ser feito. O serviço pode ser feito pelo mecânico, não tem problema. Ele sabe o que o mecânico anterior fez e ele dá continuidade nisso. Então, dessa maneira, a gente mantém a qualidade do serviço. Agora o milionário vai tirar o óleo do câmbio, agora é milionário? E eles vão tirar o óleo do câmbio, combatente, óleo do câmbio. Chegou a hora. Aí o milionário agora já está agarrado na orelha, ele vai dar o óleo do câmbio e vai fazer a diálise, a troca, filtro, tudo. Eles já vão acompanhar agora como que está o óleo do câmbio da trovoada, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Fazendo a drenagem do óleo do câmbio, do fluido do câmbio automático da trovoada. Olha aí, eu não sei se foi trocado em algum momento da vida dela, esse fluido. Mas olha aí, e tá aqui o cárter, senhoras e senhores. O cárter está, vixi, é impressionante o quanto que fica de óleo, né? Vamos derramar ali, milionário, vamos lá. Olha lá, senhoras e senhores. Coloca o óleo do câmbio da trovoada. Olha o filtro que vai ser colocado novo também. É, queimado ele aqui. E claro, os ímãs. Deixa eu pegar até uma estopa aqui agora. Olha, essa estopa limpa aqui, olha. Tá vendo? Limpe a ponta dela, olha lá. O ímã até descola com facilidade do cárter, olha. Aquele ali já grudou melhor, olha lá. Aquele ali já grudou melhor, olha. Diz que soltou com facilidade, porque estava muito contaminado. Olha a sujeira. Ali, malha de ferro. Olha isso. Então, dando exemplo a vocês, eu acredito que esse óleo deve ser original. Tem que ser trocado a cada 80, no máximo. Esse de 0 a 80, a partir daí de 50 em 50, senhoras e senhores. Certo? A partir daí de 50 em 50. Eu vou fazer essa troca agora. Eu acredito que daqui uns 20 mil quilômetros eu faço de novo. Ou, acho que com 150 mil, eu faço de novo. Aí com 150 mil, vai acender a luz da corredentada. A luz do Tebelte. Mesmo que a gente trocou a corredentada agora, a luz é ligada no dômetro. Então, ela vai recender. Aí, só apagar. E eu faço um vídeo apagando a luz da corredentada dela. Show de bola, senhoras e senhores. Então, vamos fazer essa, a parte de lubrificação agora. Filtro Nakamoto. Como, aquilo que eu falei pra vocês, senhoras e senhores. Eu vou usar, vou dar exemplo pra vocês. Parte de lubrificação Repsol. Nota 10, né? Eita, olha só. A suspensão protocolizada. Olha só. Mas o senhor falou que ia vender, né? Depois de um serviço desse aqui, fazer tudo de novo, já pensou? Em outra. Primeiro tem que achar cinza. 14, 15. Cinco lugares. Único dono. Né? Porque uma revisão como essa, você tem que achar o veículo estruturado pra receber ela. Entenderam, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. Show de bola, hein? Pequeno Samurai, o outro filho de Dona Salete. Senhoras e senhores, protocolo águia de balanceamento, você dá trovoada também, né? Como os pneus são novos, a gente lava só as rodas, né? A gente não vai lavar pneu velho pra balancear, né, senhoras e senhores, né? Hein, Zé Frizinho? Zé Frizinha falou, mas e o pneu? Ele já pensou isso na hora aqui. O Zé Frizinho já pensou isso na hora. E o pneu? O pneu é novo, chatonildo, sai de mim. Olha lá, senhoras e senhores. Vocês estão vendo? Então, vamos dar aquele talento na roda aqui. Pequeno Samurai, agarrado na orelha. E montar quatro Michelin XLT AS. Pneu pra asfalto. Show de bola? É isso aí. Olha a concentração do milionário. A elegância de movimentos. A forma que ele segura essa estoupa, senhoras e senhores. Olha ali. Passando limpa contato nos ímãs. Olha só como que os ímãs estão limpos agora. Olha lá. Deixa eu arrumar certinho aqui. Senão o Renato Michelin não dorme direito essa noite. Olha lá, senhoras e senhores. Não, tá torto ainda. Tem que deixar bem no meinho, gente. Senão ele fica tentando mexer na tela lá. Olha lá, tá retinho. Olha isso, senhoras e senhores. Olha ali. Você tá assistindo o protocolo águia só? A trovoada também merece um protocolo águia. É isso? Olha lá. Vamos acertar aqui, ó. Agora sim. Olha lá. Show de bola? Pintura externa. Filtro novo. Parafusos do cárter. Devidamente higienizados aqui, ó. Vamos fazer agora, senhor. A instalação do filtro. Cárter. Junta nova. E começar a diálise do câmbio. Com sangue espanhol. Repsol Dexon 6. Vamos soltar o óleo diferencial dianteiro aqui agora. Em tempo real, milionário agarrado na orelha. Se bem que você olha aqui, esse diferencial tem aquela chave alha aqui, meia apertada ali. Não vai ser em tempo real, né? Vou deixar o milionário soltar primeiro. Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos ver o seguinte. Olha ali, ó. Os cardãs foram revitalizados. Olha aí, senhoras e senhores. Cardã revitalizado. Olha só. Original. Tudo original do cardã. Original. Olha o cardã, revitalizado. Aí o senhor veio aqui e apareceu aqui pra ver que foi ele, ó. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Aí o senhor veio aqui e apareceu aqui pra ver que foi ele, ó. Ele botou a carinha aqui só pra mostrar pra vocês, Linha. É, não. Aí, senhoras e senhores. Olha o cardã. Olha aí só. Sensacional. Netão, é uma nova caminhonete, Netão. Graças a Deus. Vamos ver o óleo que vai soltar aqui. Não sei quando que esse óleo foi trocado, mas já tá com 120 mil, tá dando a trocar mesmo, vamos ver. Tempo real. Netão, tá novinho, Netão. Amarelinho. Bom, né? Sinal que foi pouco usado o diferencial. Sinal que usaram pouco a tração dele, olha aí. Mas vamos soltar tudo. Vamos soltar tudo o folio de... Vamos fazer a... O... A lubrificação total. O diferencial dianteiro, o traseiro, o traseiro, o traseiro, o traseiro, o óleo de câmbio, o óleo de direção, aditivo do radiador, tudo, senhoras e senhores. Beleza? Não importa que o óleo tá limpo, tá, gente? Não importa. Você tem que entender que é a quilometragem. A quilometragem é que manda. Eu não sei quando foi colocado o seu óleo aí. Então, o ideal quando você compra o caminhonete, que quer zerar tudo. Coloca tudo novo e acompanha a partir de agora a quilometragem. E lembrando que o óleo de transmissão, você troca com 50 mil quilômetros. Então, não tem por que deixar o óleo embaixo aí. Não tem por que. Senhoras e senhores, é tão legal fazer revisão pós-compra. É tão legal. Olha isso aqui. Olha o que chegou da Toyota para nós. Reserve tanque assim. 16470-0L-032. Toyota da Argentina. Don't cry for me, Argentina. Olha aí. Don't cry for me, Argentina. Reserve atório do radiador original. Né? Colocar um aditivo novo. Reserve atório novo, senhoras e senhores. Que beleza, hein? Que beleza. Olha isso aqui. Essa caixotona aí. Ele mesmo. O farol. Olha só. O farol, seus amigos. Original. 100%. Olha lá. O farol. Nota 10. É assim, ó. É assim. Olha lá. Agora eu tô... Tava de cabeça pra baixo. Olha aí. O farol. Tem um varnição aqui. Deixa eu colocar ela aqui dentro. Se não pede. Deixa eu fechar daí, né? Vamos tirar das caixas só na hora que está lá. Cadê? Olha lá. O Neat Headlamp de Gasquete. 8155-0K-1510. Made in Thailand. Diz que a Toyota da Tailândia que é a bichona, né? Diz que a Hilux lá que é o bicho. E aqui... Olha só. Tudo original. Sopá de acabamento. O pisca traseiro, senhor e senhores. A famosa lanterna traseira. Olha lá. Também tava entrando água. Meia cheia de poeira. Cadê a... Cadê o... O número delas. Ih, qual é a etiqueta em cima do número? Mas beleza. Faz o seguinte. Vê, pessoal. Quanto que é o farol. Quanto que é o reservatório. Quanto que é o pisca traseiro da trovoada aí. Façam essa conta aí. Show de bola. Milionário está agarrado na orelha. Certo? Ele está mexendo ali no... Ele trocou a parte de óleo, de lubrificante. Como vocês viram, a gente viu no dianteiro. Aí já trocou no traseiro. Senhor e senhores. Já fez o traseiro aqui. Certo? Fez o traseiro, caixa de transferência. Vai fazer a diálise do câmbio. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Hoje à tarde, eu acho que eu não vou vir, cara. Que eu tenho que fazer a edição do Rio de Sabadão. Então, vocês... A diálise do câmbio. Eu acho que eu vou mandar o Everton gravar. E eu ponho só ela com musiquinha em time lapse. Beleza, senhoras e senhores? Enquanto isso, está ali, ó. Os pneus. Estou pequeno samurai. Pequeno samurai, você tem que zerar isso aí, hein? Olha lá. Lá voou as rodas que vocês viram. Montando os quatro pneus novos. Mas fica demais esses pneus, né, cara? Esses pneus na travada. Fica massa demais, gente. Olha isso aí. Muito bem, combatentes. Olha o que nós temos aqui. Uma troca de pneu BF. Netão! Você vai colocar na travada, Netão. Não, acho que não combina, né? Eu peguei o pneu da travada. O pneu oficial da travada, que é o Michelin XLTAS. Coloquei ao lado do BF. O BF dá até medo, né? Você olhando ele assim, o pneu da travada ficou pequeno. O pneu gigantão que apareceu no vídeo, agora ficou pequeno. Tudo é relativo, né, senhoras e senhores? Aí temos ali, ó. A travada fazendo a revisão brutal. Aquele diamante cinza sendo lapidado. Para vocês. E um cliente trouxe oito pneus BF. Para colocar em duas caminhonetes dele. Então está aqui a troca de pneu. Está aqui o pneu da travada. Eu coloquei lado a lado para imaginar o pneu lá na caminhonete. Não, não combinaria, né? O pneu BF não combina. O pneu de SW4 tem que ser um Michelin como esse aí, rodoviário. Até porque o projeto dela é para viagens rodoviárias, beleza? Impressionante, senhoras e senhores. Impressionante. Olha o pneu aí. Como que é relativo as coisas, né? Como que é relativo as coisas, senhoras e senhores? Olha só. Ó. Cravudo ele é, né? Cravudo ele é. Aproveitando. Então e aí a Zizitope? Gente, a Zizitope está só esperando chegar as outras peças da funilaria. Porta e caçamba e capul para a gente levar para a parte elétrica. Que agora a parte mecânica já está pronta. Até esse estágio aqui. Vai levar, montar essas peças que estão faltando. Levar na alta elétrica, voltar e a gente monta ela. Vamos ver. Se Deus quiser, a gente vai ver ela lá no encontro do ano que vem. Zizitope. Por isso que não está tendo vídeo dela. Funilheiro está dando só aquela enroladinha básica de funilheiro, sabe? Então, mas o serviço também está ficando bom. Da pintura deles. Está ficando pronto com a laga também. E olha aí. Os pneus novos da trovoada. Então vocês viram. A parte de farol que estava entrando água. Reservatório. Pisca traseiro. Quatro pneus novos. E uma revisão brutal. Quem vai arriscar quanto que fica uma mandada dessa aí? Netão, precisa de um serviço desse tamanho? Netão, mas a trovoada não estava tão boa. Por que estava fazendo uma revisão tão grande assim? Gente, guerreiros, combatentes, eu gosto do carro que lindo. Vocês viram o que a gente tem na garbosa. Eu quero fazer essa revitalização total que já está sendo feito. Trocar tudo. Precisa. É necessário fazer algo dessa magnitude, dessa probabilidade? Não, não necessariamente. Certo? Não necessariamente. Aquela revisão que vocês viram no sábado passado da carro. Aquilo é o... Aquela revisão é o padrão. Agora você quer uma revitalização do seu carro? Repito, repito. Tem que repetir. Eu quero ficar com ela por uns 10 anos. E se eu quiser vender ela, tem que... O pessoal tem que pagar isso que está vendo aí. Faz o somente aí. Vem com essas peças aí na Toyota. Faz isso aí. Beleza? Então vai ser a SW4 2015 mais zero do Brasil. Mais bonita, hein? Aí chega... Ah, já pedi as calhas de chuva. Eu gosto de calhas de chuva. Já pedi. Pediu frente pumper. E pedi até essa capa do... Já falei, né? É repetido. Essa aqui está ok, está inteira. Pedi a capa do... Essa aqui, ó. Pedi essa aqui, ó. Em algum momento pegou aqui. Pega no pneu. Enfim, quebrou. Então, troquemos. Show de bola? É isso aí. Filho de Dona Salete. Mostrando toda a sua categoria, seus senhores. Seus senhores, eu estou gravando numa nova configuração do celular. Perceba se as transições de vídeo, como essa aqui, ó. Vão melhorar. Perceba se vão melhorar, beleza? Aqui estamos montando o farol novo. Que eu mandei vim. Não podemos deixar o caminete como essa. Trovoada, então água no farol, né, senhoras e senhores? Então está aqui, ó. Farol novo. E vocês estão escutando ela mesmo. A melodia. Olha aí. Aproveitem que a partir do momento que eu gravando o filme do menino chinês ali, melhorei a captação de imagem, certo? Aí vocês falam, né? Então agora está bom, hein? Que alguns reclamam da transição, assim, ó. Fala que fica meio enjoativo. Vê se melhorou. Então, senhores, olha a direção novo. Aditivo barudal. Novo. No reservatório do radiador novo também. Radiador novo. A gente tenta falar para os clientes, né? Fala assim, ó. Coloca o reservatório junto com o radiador. Ah, não. Não sei o que. Deixa no reservatório. Aquela sujeira toda dos 120 mil quilômetros que estava dentro do reservatório vai para o safadeador novo? Não, né? Tudo novo, senhores e senhores. Tudo novo. Então, agora a gente está nessa fase aqui do emperequetamento aqui. Essa fase final aqui da caminhonete. Ah, e o sapato novo? Senhoras e senhores, e o sapato novo? Olha esse aqui. Nossa. Ficou massa demais, gente. Esse pneu é bonito demais. O inscrito nosso vai me mandar uma caneta para escrever Michelin ali. Vamos ver se eu estou conto de escrever. Vamos ver. Olha lá. Olha só. Esse aqui. Eu acho que a Michelin fez esse pneu para a SW4. Não fez? Sensacional, né, senhores e senhores? Sensacional. Olha lá. Olha. E não vou pintar rosa, tá? Já decidi. Agora a roda lavadinha, limpinha. Olha aí. Não, deixa ela... Deixa original mesmo. Deixa original mesmo, senhoras e senhores. Show de bola, hein? Show de bola. Essa lanterna aqui, ó. Essa lanterna aqui, ó. Ó. Tá suja. Tava entrando água. É meio normal na SW4 acontecer isso. Bandei vir uma nova. Bandei vir uma nova. Essa aqui tá ok, ó. Limpinha. Tá vendo? Agora essa outra aqui, não. Essa aqui tava... Ó. Tá sujeira aí. Então, essa aqui, repetindo, vai ficar... Ah, né, então? Você repete muito. Essa aqui, senhoras e senhores, é uma revisão pós-compra com revitalização. Aquela do inscrito nosso do sábado passado foi revisão pós-compra padrão. Protocolo. Revisão pós-compra protocolar. Beleza? E aproveitando que é vídeo de sabadão, tem que ser sortidão. Olha aqui, Corolla do nosso inscrito. Esse Corolla fez um vídeo de imperaquetamento pós-compra. Quem lembra desse vídeo? Bem legal o vídeo. Imperaquetamento pós-compra. Aqui, ó. Neste card aqui. Você vê lá esse vídeo. Aqui, o milionário vai fazer a troca do óleo de câmbio. Tá fazendo a troca de óleo protocolo Águia, certo? Já soltou o óleo. Já soltou o óleo, roela nova ali. Vai trocar o óleo de câmbio também. Óleo do câmbio CVT. Então, vamos fazer um serviço top-gun. Um serviço top-gun. Gostou, seus filhos? Nota 10. Faz a troca de óleo, tá sendo top, hein? E dezembro é o que não chega. Melhor que é fazer barulho. Vamos lá. Vídeo de sabadão tem que ser sortidão, senhoras e senhores. E olha aqui. Olha aqui a sujeira nesse imã aqui. Eu não vou nem limpar que eu vou gravar uns shorts desse imã. Olha lá. Isso que tá bom. Mas se eu já vou deixar assim. Olha lá isso aqui, ó. Câmbio CVT do Corolla, sério, senhores. Câmbio CVT do Corolla. Tá com quantos quilômetros esse carro aí? Você sabe, Felipe? Você lembra aí? Quantos quilômetros? Olha aí. Vamos ver o S dele ali, senhoras e senhores. 96.000, senhoras e senhores. 96.000 quilômetros rodados. Olha esse... Desse câmbio CVT do Corolla aqui. Vocês viram a sujeira ali? Impressionante, né? Menino chinês tá montando o farol novo. Olha lá. Nossa, olha aí o farol novo, senhoras e senhores. Hã? Ali. Vai ficar style demais, hein? E chegou o frontal também, senhoras e senhores. Chegou o frontal. Vai ficar nota 10, senhoras e senhores. Vai ficar nota 10. Show de bola? Ah, antes de partirmos, lembrando que este câmbio é CVT, tá? Esse é o câmbio CVT. Aqui na Agatomecânica temos uma bomba exclusiva pra câmbio CVT. E só usa óleo CVT. Olha aqui. O óleo CVT da Repsol. Então, cada fluido... Hoje em dia, senhoras e senhores, com essas camionetes que várias existem fluidos específicos, não é bom ficar misturando a bomba, certo? Por isso, o ideal é assim, ó. A bomba manual ali, cada determinado fluido tem a sua bomba. CVT, GL4, GL5, o óleo do câmbio automático, enfim, você já viu todas as bombas nossas aqui. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. E aproveitando aqui, tava filmando o milionário ali, agarrado na orelha, ele vai tirar o filtro agora, certo? Vamos ver a quantidade de óleo que vai sair de dentro do filtro ainda. Olha o óleo. Olha lá. Ai, senhoras e senhores, tá vendo a importância de trocar o filtro? Olha a quantidade de óleo que fica dentro do filtro ainda. É a pessoa, milionário, contaminar óleo novinho com esse tanto de óleo queimado aí. Se a turma tem uma ideia. Show de bola, senhoras e senhores. Parte 4, né? Parte 4 da revisão da trovoada. Só lembrando que a partir do momento que o menino chinês apareceu, estamos gravando uma nova configuração de câmera. Pra ver se fica melhor a transição. Essa transição aqui, ó. A melhor transição não, né? A movimentação da câmera, ó. Fica melhor. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos dar por encerrado essa parte 4. Que vocês estão vendo. Olha só. Farol novo instalado. Certo. Olha como que ficou o style. Lá atrás, tudo preto. Vocês estão vendo como é que foi o style? Netão, quero fazer na minha, Netão. Vai, faz aí, olha aí. Entendeu? Senhoras e senhores, eu cheguei de colocar. Eu falei. Agora estou lembrando aqui. Eu não sei se eu falei no vídeo dela, cara. Ou falei no vídeo que eu estou gravando essa ralhocos ali. Hum, agora eu fiquei na dúvida. Qual? Eu vou falar de novo. Se for repetido, você pula, Zefrezinho. Eu comprei um frente pump. Olha a foto dele. Não gostei do resultado. Horrível o frente pump. Nossa, que mau gosto. Não encaixa direito. Tem que tirar grade para colocar. Bem mal feito. Não vou falar onde eu comprei nem a marca, tá? Mas não gostei não. Na foto aparecia uma coisa, chegou aqui e a outra totalmente diferente. Entendeu, senhoras e senhores? Então está aqui, ó. O parafuso. Certo? O parafuso é todos devidamente lavados higienizados. Olha só o detalhe, senhoras e senhores. Olha o detalhe. Troca o total de fluidos. Aquela pintura do quadrado na frente aqui. Radiador novo, certo? Radiador novo. Reservatório. Farol. Pneus. Vocês viram o pneu? O pneu como é que ficou? Olha lá. Olha aí. Pneu novo. E, claro, a lanterna traseira que eu mostrei para vocês. Lembra? Olha aí. Pequenos detalhes, desce, senhoras e senhores. Então vamos ver o seguinte agora. Agora está faltando aqui. O pneu, já estão os quatro pneus montados. Está faltando, está faltando chegar naquela asa do urubu que vai desse lado aqui. Certo? Essa asa do urubu que vai ali. e baba de águia. E baba de águia. Então vamos ver o seguinte. Vamos. Vamos encerrar essa parte quatro aqui agora. E depois nós vamos começar a parte cinco. É parte quatro isso aqui? É, né? Falou de frontal. Eu acho que eu mostrei. Eu estou na dúvida se for nesse próprio vídeo. Esse aqui que é legal. Eu vou botar esse aqui. Esse brutal aí. Esse que eu quero colocar nela. Antes da gente passar para as perguntas, estamos falando do front bumper, não é? Front bumper? Olha esse aqui, senhoras e senhores. Esse aqui é o verdadeiro front bumper style. Aquele que eu comprei ali, dessa altura assim, é canhadinho. Eu quero botar um bocão desse aqui, ó. Desse aí, ó. Você está vendo? Esse bocuzão aí, ó. Olha lá. Ó. Aí é front bumper, senhoras e senhores. Aí eu boto fé. o irmão desse para nós colocar, beleza? Coloquei o primeiro, ficou até bonitinho na foto assim, de frente, está, mas de lado não tem essa agressividade que a trovoada precisa. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Olha a trovoada aí. Olha como que ela ficou em pé, senhoras e senhores. Deixa eu mudar essa câmera aqui. Olha aí. Olha como ela ficou em pé após a revisão. Não troquei bola, tá? Só amortecedores novos. Olha a diferença aí, senhores e senhores. E claro, o ajustador vertical, né? E olha só esse W4 do cliente nosso aqui, ó. Essa aqui, ela tem o front bumper que eu quero colocar que é esse aí. E aqui é a trovoada sem ali. O que é agora? Fiquei na dúvida agora, hein? Colocar ou não colocar? Eis a questão. Estou tentando tirar essa luminosidade do portão ali. Olha aí. Gostaram, senhores e senhores? Trovoada. Nossa, mas está vindo muita luminosidade. Mas eu queria mostrar para vocês a frente da trovoada. E a frente de outro W4 da mesma geração com frente bumper. E agora? Colocar ou não colocar? Diga aí nos comentários. Trovoada tem que ser assustadora. Tem que ser brutal, essas coisas. Então, essa asa de urubu aqui está vindo. Certo? Vamos esperar ela chegar. E aí nós vamos fazer, vamos pintar esses parafusos debaixo das caixas de roda. Aí depois vamos tirar a caminheta daqui. Dá uma volta. Baba de águia. aí vou levar para colocar o estufil novo. Hidratar os bancos. Enfim. Beleza? Aí vamos encerrar essa pós-compra da trovoada. Da SW4 Trovoada. Sensacional. Dessa maneira encerramos essa parte lá. Mas como é a trovoada é vindo de sabadão? Isso é vindo de sabadão. Vamos começar agora. Pergunte ao mecanismetão. É o carregado do seu Luiz e é o perito MIG. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Você está cantando em cima? Tá. Estou olhando. Está tudo certo. Não cortou aqui? Não. Não cortou minhas costas? Não. Está tudo certo. Minhas costas não está cortando aqui? Não. Está inteiro. Olha lá. Mas sua mão está parecida. Se eu fizer assim grande momento. Aí. Suspeito, surpreito. Surria, sorria. Ai, vai, vai. Eu não tenho sorrido. Olha, o que está sorrindo? Vai, estou aí. Vai. Grande momento. Grande momento. Não, eu estou falando na segunda voz. segunda voz. Tem que ter nós dois no mesmo tempo. Quando eu fizer assim, tem a sala do grande momento. Vai. grande momento. Já, senhores, vamos começar mais um vídeo de sabadão. Ou melhor, a setão pergunta os vídeos de sabadão com a quarta parte da revisão da tromboada. Quarta parte. E teremos a quinta parte. Prepara aí. Eu acredito que será a quinta e final. Aí, aquelas outras coisas que são avulsos de terceiros, insufilme, depresa de banco, polimento, essas coisas que eu vou filmar em outra empresa, mas eu vou lá e mostro. Aí, talvez, apareçam nos vídeos de sabadão dos inscritos. Enfim. Portanto, estamos chegando na reta final da revisão da tromboada pós-cobras. Senhoras e senhores, hoje eu fiz orçamento normal com as pessoas para vocês. Já está mais do que o pessoal está mais de 25 reais. Eu vou dar uma dica aqui. Está mais de 25. Entendeu? Gente, olha o seguinte, dinheiro é feito para gastar. Inclusive, tem um comentário que eu falei sobre isso. Dinheiro não serve para duas coisas, ganhar e gastar. Agora, tem gente que só quer ganhar, tem gente que tiver um prazer de vir ali um pessoal da conta de um milhão para quem? Ele tem um milhão na conta e vive como se fosse um mendigo, pai. Vende assim, um poema. Entendeu? Então, é uma grande bobagem. Mas, vamos lá. Certo? Deixa eu ver se eu vou avisar a gente dar hoje. Então, amanhã, domingo, não tem vídeo. Certo? Só este 20 de sabadão da Trovoada. E aí, eu quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando da Trovoada. se bem que vocês já viram alguns teasers, né? Da parte final e estamos voltando. Enfim, tá carra na orelha aí. Vamos para a pergunta logo. Vamos lá. vamos começar com a Dão Luiz e corrobora, corrobora, tem o que eu acabei de falar, dinheiro é feito para gastar. Ele falou bem assim, show de bola e recebe não pós compra no Palio. Estão de parabéns, Netão. Tem um 2006 e sempre que sobra um trocado, estou gastando nele. Eu falei, bacana. Parabéns, Parabéns. Gente, se você vir falar para o seu carro que você tem dinheiro, então venda o carro, compra o mais barato, o mais esperto, o que você tiver, se cuida. A Bíblia diz claramente, foste fiel no pouco, soube o muito e te colocarei. Pronto. Acabou. Se você honra o carro que você tem hoje, por mais veneno que seja Deus, vai te dar o sonho que você tem em automotivo. Então, garra na orelha, meu filho, beleza? Falando em Deus e nas vezes de Deus na nossa vida, olha aqui. Gostaram do meu pet da bandeira de Israel? Pois é. Um cliente falou, esse é o exército israelense agora, eu sou soldado israelense agora. Esse é o exército israelense. E qual, pai? Bandeira de seis calos. Estrela de seis calos. Senhoras e senhores, no Salmo 122, capítulo 6, diz assim, orai pela paz em Jerusalém e prosperarão os que a amam. Ou seja, quando você ora pela paz em Jerusalém, que é a capital de Israel, e o nome da cidade que os salvos por Jesus Cristo irão viver eternamente nova Jerusalém celestial, mas estamos orando na Jerusalém física, Jerusalém material que tem lá em Israel, você vai prosperar. Pronto. Ame o povo judeu, não acredita na mídia. Eu assisti um vídeo, um áudio, um podcast, tomei um litrão de boldo, bati o boldo no computador, e tomei e fui lá escutar. Da Globosta. Meu Deus do céu. Jogando o povo inteiro contra o Israel. Eles são amaldiçoados e querem amaldiçoar quem os escuta. Eu tenho ouvido apurado e sei quando estou vendo uma mentira relacionada ao cristianismo. Tem gente que não tem que isso vira apurado. E acredita realmente que o Israel... Eu faço do Benjamin Itaniar, as minhas palavras. Eu disse assim, pai. No dia que Israel abaixar as armas, acaba Israel. No dia que os palestinos abaixarem as armas, acaba a guerra. O que eu ia dizer, pai? Eu ia dizer que ele junta pela paz e que os palestinos... Que está atacando. Atacando. Eles são retaliadores, seus senhores. Eles avisam bem assim. Não joga místico aqui, que eu vou mandar dois bichos lá na fonte do místico. Não manda um aqui que eu mando dois aí. Então, e a mídia inverte isso. Como eu já falei em outros vídeos, tem uma imagem que eu acho sensacional. A diferença entre o Hamas, que é palestino, e Israel. O soldado israelense está protegendo uma senhora e uma criança e o Hamas, terrorista, está atrás de uma senhora e uma criança usando ela no escudo humano. Uma frase, diz mais de primeiras palavras. Beleza, seus senhores? Então, a novidade de hoje é isso aqui. Gostaram? Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Coisas do Zé. Bom, diretão, gostei de saber se posso lavar o motor da Railux 14, 15, sem problemas. Ou seja, sem danificar os bitos. Eu falei, não recomendo. Comentarei no próximo sabadão. Coisa do Zé. Ah, Raíl, por que eu não recomendo? Por mais que o borrachinha laranja seja mais resistente, uma lavagem, teoricamente, vai bater os guichos ali no motor. A não ser que você faça uma lavagem técnica, como a gente já faz aqui na oficina. isola ali com saco plástico ali, isola todos os pontos críticos e lava ao redor do motor. Aí tudo bem. Aí eu acho que vai tranquilo. Mas tem que ter muito cuidado. O bico, que não podia haver um sopro, assim, ó, que queimava, era o borrachinha preta 12, 13. Vocês viram essa semana o caos de oficina. Esse vídeo aqui, pai. Esse vídeo aqui. E uma caminhonete 12, 13 queimou os bicos após a torcida foi adentrada. Mas não foi após a torcida foi adentrada. Porque esse que o vídeo viu que foi após a lavagem do motor. Mas tinha borrachinha doce. Se eu não me engano, se eu não me engano, era três pretas e vermelhas, né? Então a fragilidade está com as borrachinhas vermelhas, pretas. E as borrachinhas laranjas aí são sensacionais. Beleza, Celso? Então, coisa do Zé. Cara, dá pra lavar? Eu não recomendo. Mas eu não disse que não dá pra lavar. Eu não recomendo fazer de maneira normal. Tem que ter um cuidado acentuado. Se não, pode queimar o bico. Mas o bico da 14, 15 é muito mais resistente. Vai muito. Cristo, Cristo. Você pode tirar uma dúvida. Eu agradeço. Tem como adaptar uma solução dianteira de Hilux na torta Bandeirantes para tirar os fechos de mola? Eu falei, não dá. Srs. Professores, caminhonete com eixo com fecho de mola. Imagina aqui. As duas longarinas do chassi aqui. Caminhonete que tem fecho de mola, as duas longarinas, praticamente, não é que é isso. Praticamente, vão em paralelo assim, ó. Porque o fecho de mola é montado embaixo do chassi, ó. Bem aqui, assim. Pode olhar aí. Bem aqui embaixo. Certo? Ela dá no Bandeirantes, se eu não me engano, aumenta um pouco assim, ó. E larguece na traseira. Da caminhonete com bandeja, a parte dianteira do chassi, ela, ao invés de ser reta assim, ela dobra para dentro e faz assim, ó. E aí, a suspensão, que as bandejas serem montadas aqui. Então, no caminhonete com chassi, é assim, e com bandeja, faz uma curva bem assim, ó. Portanto, não dá. Não dá. Beleza? Não dá. Infelizmente, não dá. Tem que mudar o chassi. Aí, não compensa, né? Sabe quem apareceu novamente? Ele mesmo. Imba do Badai! Ele falou assim, ó. Naquele vídeo da Triton dessa semana, do pós-compra do Palio, a Triton, eu tô em coma, mas vai sair be-de-atificada. Na verdade, o Dimas merece uma medalha, né, cara? O Dimas é o patrimônio cultural desse canal, pai. E aí, ó. Vai ser be-de-atificada. Agora vai ter um novo termo entre nós aqui, ó. Be-de-atificada. É. Be-de-atificada. Não é be-atificada, é be-de-atificada. Entendeu, mãe? É. Be-de-atificada. Be-a-tificada. É, be-de-atificada. Quando a pessoa vira santo, não é be-de-atificada? É be-de-atificada. Isso, então vai ser be-de-atificada. Tá bom, Dimas? Boa, boa. Falando de dinheiro, o Hélio falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Nesse caso, amigo, compra um rabo de caminhonete que você considera melhor. Afinal, o dinheiro foi feito para gastar. E o importante é ser feliz. Só se vive uma vez. Pronto. Hélio, parabéns. Cê? Adão, parabéns. O cara aqui com o Hélio falando do radiador. Vem que eu botei um short de radiador de Air Lux essa semana. E aí a galera, os urubus do canal, os donos de ninguém. Mas vieram com tudo. Mas... Farejando sangue. Aí o Hélio falou, cara, compra. Não é que seja melhor. Mais viva. Tem gente que nunca compra. Eu já percebi. Eu percebi algumas pessoas, gente, que escolhe, 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 escolhe. Tem pessoas, gente, que faz três anos que estão comprando a caminhonete e não compram. Rapaz, você tem que desistir. Se você é tão rigoroso para escolher a caminhonete, compre zero. Compre zero. Tem pessoas que vai e toda hora muda. Essa tinha uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Tem uma caminhonete assim que não existe. Certo? Ou quando acha, não quer pagar o preço. Senhoras e senhores, já trovoada. Eu vou falar para vocês o seguinte, que o que eu paguei de empresa revisão e mais a viagem, 200 mil que já me mandaram nela para mim, não pagam. Não pagam. Não pagam. E aí? Quem vai fazer uma proposta agora? Não pago o meu custo. O que eu paguei, mais a revisão, mais a viagem, de ir buscar, só que o passar de evento foi cinco pau. Mais a volta, não paga 200 mil. Rodrigo Hortelã, não é tão tudo jóia? O motor da Railway, que ficou os bicos da laranja, pode lavar o motor ou não? É a mesma pergunta do Coisa do Zero, né? Mas eu quero reforçar aqui com o Rodrigo Hortelã, que é o Rodrigo Babatimão, certo? Ele é o nosso, é o nosso patrimônio fitoterápico, não é isso, pai? Fitoterápico? Fitoterápico. Fitoterápico. É. E eu trouxe até isso, né? Então, o Rodrigo Hortelã, é o nosso patrimônio fitoterápico aqui nesse canal, certo? E aí eu quis esconder para ele. Você viu o que eu falei para o Coisa do Zé? Dá para lavar? Dá. Mas, senhoras e senhores, guerreiros desse canal, combatentes, lembrem-se, dá muito problema lavar motor de gratis, porque não é só o bico, é como o meio, é sensor, é outras coisas mais, entendeu? Então, evita lavar, evita, tá? Está muito sujo, você quer fazer um protoprológico? Netão, mas você lava aí, Netão. Aqui a gente tem a parte técnica. Eu já mostrei para vocês o motor lavado e os módulos sujos. A gente não lava o módulo, beleza? Não lava o segundo bico. Então, tem que ter a lavagem técnica. o senhoras e senhores, o senhoras e senhores, ele mandou um valeu, senhores e senhores, mandou aqui, botei até a foto do senhoras e senhores, olha como é que ele, a felicidade dele nessa foto, olha que alegria. E agora sou eu ali. Você agora vai, você vai? lá naquele teste da caminhonete que ele foi fazendo lá, que ele ficou atrás da castanheira lá, que ele pegou a castanha. Ô, senhoras e senhores, obrigado, cara. E você? Que ajuda e gosta desse canal? E você manda um valeu aí? Manda um valeu aí? Manda aí. Garra na orelha, ajuda nós. Estou pensando em comprar agora um Galaxy S23 para melhorar. Fala nisso. Quem percebeu aí a capacitação das imagens? Melhorou? Nesse vídeo do China, na hora que o China, na hora que o Benin Chinês aparece, montando o farol, a partir daquele momento tem uma nova configuração. Ficou melhor? Jujo Zeba! Ah, é o Jujo Zeba. Bom dia, Netão. Será que o criador da Pajero Fu 2015 também tem praz de validade? O meu é da marca Coio. Jujo Zeba. Eu sei que o Dimas vai pegar no meu pé agora e falar que Pajero Fu não tem, mas eu falo a verdade aqui. Nunca ouvi falar de problema de radiador de Pajero Fu. Nunca ouvi. Nem de Triton. Nem de Triton. Eu já vi furar por vereira que nem esse do Short ali uma camionete com o radiador todo corroído pelo ácido da terra. Jujo Zeba, a sua camionete eu vou falar usando um fluido de um aditivo de radiador de qualidade pronto pra uso, para de botar água dentro do cá. Gente, vamos parar de pôr água dentro do radiador? Vamos parar? Vamos parar com isso? Já tá na hora, né? Já deu, né? Vamos parar? Agora é só fluido, só fluido. Ok? Ok, tô indo pra Nilce, a diretora agora. Então, senhores e senhores, ou melhor, Jujo Zeba, não tenho conhecimento, beleza? Fica sempre de olho na água. Mas se ela tá mantendo a cor original ali do aditivo, então não vai ter problema tão cedo. Senhoras e senhores, a gente tava falando agora que dinheiro é feito pra gastar, né? No bom sentido. Não é esbanjar. Não existe esban... Não é esbanjar dinheiro. É você viver de forma confortável. Por exemplo, você tá em casa, você liga o ar-condicionado, você passa a noite dormindo com o ar-condicionado, e isso você tá usufruindo das suas postes. Isso é consumo inteligente. Se você chega em casa e liga o ar-condicionado, esquece ele ligado e não tem ninguém em casa, isso é desperdício. Burrice. Portanto, existe a diferença. Eu não estou pregando extravagância, eu não estou pregando desperdício. Não. Me esquinharia também. E nem me esquinharia. O Lincoln falou uma coisa aqui que eu discordo totalmente, eu quero que vocês falem aí nos comentários. Netão, descartar 20 cílios de gasolina porque tá com sujeira decantada no fundo do galão, passa ele um filtro de papel tipo pó de café e o resto o filtro de combustível pega. Ou descarta só o finalzinho do galão. O diesel é mais complicado, mas pode descartar só o final. Tem que limpar o tanque sim, mas descartar tudo que você está exagerando. Assim que eu passecer, entra a sujeira de novo. desperdício, não. Senhoras e senhores, as pessoas às vezes caem de paraquedas no canal e não conhecem a gente, né? Quantas vezes vocês me viram falando assim, traga o seu veículo com combustível na reserva para que a gente possa fazer alimento do tanque e descartar o óleo está contaminado. Vocês já me viram falando isso, não já? Se o veículo apresenta problema de filtro contaminado e tem combustível no tanque, cara, paciência, paciência, não posso fazer nada. Eu não vou limpar o tanque e vou colocar combustível contaminado. É a mesma coisa que limpar com plástico. É a mesma coisa que você pegar o Zé de Horácio e limpar ele com plástico. Como é que é fazer? O Zé de Horácio Zé de Horácio e você limpar com plástico. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que você tomar banho e vestir agora que é a suja freada. gente, a gasolina está ali, está até hoje ali. Não está mais ali que nós estamos lavando o tanque. Não estamos lavando o tanque. Estamos lavando as engrenagens da Triton que será bedetificada com gasolina para tirar aquela crostona lá. Lincoln, aqui não. Aqui não. Se você acha que vai pagar uma mão de obra, uma despesa com produto de limpeza, com tempo, com tudo e vai reutilizar um óleo que está contaminado, está com sujeira, passar em coador de café, cara. Eu vou sair aqui para falar. Diogão, você que é um entusiasta, Diogão, dá para pôr a gasolina em coador de café? Gasolina suja. 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 Aí vem o desespero Machucando o coração Luiz Gonzaga. Betão. Quem é Betão? Quem é Betão? Betão? Não é Betão? É Netão. Se você fala Betão, eu não vou te responder mais não, hein? Quero uma opinião. Entre uma Hilux 2010 e um Jeep Compass trai o HAL que é ano 2020. O que você compraria? Obrigado. Cara, eu fui ver a tabela FIP dos dois aqui e a Hilux está 116 mil tabela FIP e o Jeep Compass dos 116 mil. Ambos diesel 4x4. Isso é? Olha, eu vou falar para você o seguinte, é uma pergunta bem interessante. Se eu fosse você, eu enteraria ali mais uns 5 mil, uns 10 mil comprariam o Hylux SW4 2015, cara. É isso que eu falaria para você, se você está precisando, é porque são dois mundos antagônicos. Hylux 2010, Compass 2020, tem nada a ver categorias. se você tem essa possibilidade de comprar um SUV, compra no W4 2015, cara. Você vai comprar um carro muito superior ao Compass com o valor que você vai pagar nele. Eu faria isso. Beleza? Até o Dimas concorda que a Hilux 2010 é melhor, que a linha Toyota é melhor. Mas não, Dimas, você não concorda? Não é verdade que é melhor, Dimas? Não é verdade? É verdade. Eu lembrei agora nesse vídeo e eu falei, né, que o caminho do seu dia, a acanhada do seu dia lá na Espanha, lá na Europa, Espanha, Portugal, ali. Pois então, e você tem que pegar sua caminhonete e fazer esse sonho automobilista e comprar uma caminhonete à distância da sua casa, você compra ela e traz aqui para revisar. Então você faz o caminho de Santiago do BDA. Gostou dessa aí? Então, você faz o caminho do seu caminho de Santiago lá, que as pessoas dizem que uma vez na vida você tem que fazer a caminhada de Santiago, certo? Então, você uma vez na vida tem que fazer o caminho de Santiago do BDA e comprar o caminhonete de instância e trazer aqui para a divisão e depois você volta para casa. Olha o parceiro que tá! Entendeu? Marcos! Marcos! Exatamente igual ao meu 2018 com 76.000 km com 76.000 km vibração ainda tá ré. Esse carro para mim com a sua certeza nunca perdi troquei todos comprensos do sistema de combustível quase 20.000 agora com o X entregando o carro na processionária antes que perca mais. Falando do Jimbo compras agora do nosso amigo Marcos de 2018 com certeza deve ser um depoimento de verdade por quê? Porque ele pesquisou no Google vibração no Jimbo aqui no nosso canal porque é muito difícil alguém falar ou relatar um algo assim se não tiver acontecendo com ele porque ele conseguiu ele veio fazer a pesquisa e achou o vídeo. Acabamos falando do Jimbo compras em relação a Highland 2010 como eu falei são antagônicos eu comprei dentro da V4 carro para toda a vida beleza? Falando para o nosso amigo para o nosso amigo Luiz Gonzaga show de bola? Bonito tem uma 2017 posso colocar militegra no quebra automático? esse W4 jamais já respondi para ele para ele não fazer isso gente câmbio automático você não coloca qualquer tipo de condicionador de metade você não coloca nem mesmo o bardal você não coloca o bardal o que ele quer? ele reduz 90% do atrito no bardal certo? e qual que é o funcionamento do câmbio automático? é atrito o câmbio automático funciona atritando funciona com atrito então você precisa comprar você tem que deixar só o óleo numbrificante lá ou tem uns produtos tem uns produtos aí que estão vendendo para câmbio automático parece que é bom mesmo para rejuvenescer o câmbio hidratar os componentes e tudo parece que é bom tirando aditivos específicos para câmbio automático eu sempre achei que só tinha que ser óleo dentro do câmbio automático mas a gente tem que ir mudando de opinião porque os produtos a manutenção vai aumentando e tem alguns produtos aí que realmente parece que são bons já fizeram uns testes aqui e tal vamos ver fizeram uns testes não vou falar de marca nada por enquanto mas a princípio no câmbio automático somente o fluido indicado para câmbio automático aqui na água que me encanta nós usamos o ATF 6 automator da Repsol excelente produto ficha técnica extensa atende quase totalmente a linha de veículos nacionais então esse óleo aqui atende perfeitamente um outro câmbio automático alto quilometragem talvez exista algum aditivo para isso mas isso é um outro assunto brevemente do canal talvez ainda quero mandar um abraço aqui para o meu maior fã maior fã não o segundo maior fã o meu maior fã é o Dimas o Dimas é o maior fã que eu tenho aqui o segundo maior sem dúvida é o Rodrigo Nobre o Rodrigo Nobre ele odeia amar o PDA 4x4 ele odeia amar o canal ele não vive sem ele fica olha ele falou bem assim naquele vídeo nas fotos da Range lá da comunidade ele falou assim e você vai dizer que a Hilux 2014 é melhor aí eu falei para ele aparece mais meu fã aí ele falou só quando ele não tem esse Hilux eu não falei nada eu botei as fotos de uma Range fiz um review analítico da Range gostaram do review analítico? vocês gostaram? tem um de Hilux segunda-feira vai ter um de Hilux daquele jeito lá mostrando como que a Hilux vem de fábrica e as algumas coisas de manutenção do Alckminente original que não foi tocada ainda e aí ainda assim ele coloca Hilux no meio eu não falei nada eu não falei nada de Hilux e ele foi colocou no meio Hilux meu fã não meu fã é meu fã também é meu fã é meu fã é meu fã o Romero estou ficando meio abismado com tantas fragilidades que a Hilux tem picos que queimam se entrar água radiador carbonização tem um de 2013 vim de três civis e eles foram até a ultrometragem sem nenhum golem extremamente foi muito confiável curiosamente confiava muito mais no ciclo que na Hilux Romero cara com todo respeito a vossa senhoria que você merece mas quantas vezes seus filhos pegaram a estrada de chão quantas vezes você passou em atoleto para o seu filho quantas vezes você carregou mil quilos do seu filho nos três isso é o normal do uso do arraio olha o radiador olha o radiador olha o radiador do histórico eu coloquei ele sobre me ver para mim fazer uma análise de campo cara você tá e da minha opinião já falei no vídeo para vocês Triton 3.2 Raidux e S10 2014 que são as melhores caminhonetes do mercado falei para vocês será que você não consegue enxergar pelos vídeos do canal o que essas caminhonetes passam não Raidux todas as caminhonetes cara o seu cívico deu certeza que foi para o shopping a força mais forte que ele fez foi subir uma rampa de estacionamento do seu breve não tem comparação essa sua Raidux aí você não vai ter nenhum problema com ela anota o que eu estou falando Ronaldo boa noite já estou com a Raidux 2002 escapando a primeira marcha quando acelera um pouco tira o pé aí sai de novo escapo você você não falou mas eu tenho quase certeza que é um Raidux 3.0 turbo esse é um problema de câmbio da Raidux aí ó mas eu vou ganhar uma netão toda geração tem uma coisinha mas isso faz o que depois de 20 anos depois de 20 anos acontece isso esse câmbio historicamente que esse problema de escapar a primeira tá então depois de 20 anos está escapando a primeira que eu sou a camionete tem que abrir o câmbio lavar fazer uma limpeza interna e mandar ver como é que está a luva se tiver algum desgaste ali na luva ali nos cachorretes arrumar se não mandar frezar a engrenagem que para de escapar beleza netão mas frezar a engrenagem netão é gambiar não é gambiar fazer a engrenagem não é é um recurso que existe gravação recebida a ligação que tenho pedido deixa eu falar agora aqui com um cliente aqui agora que ligou o final do expediente está vindo buscar a camionete retomando o raciocínio então senhor senhores é uma camionete com 20 anos que vai dar esse tipo de problema o que você precisa fazer é tirar o câmbio fora tem que abrir o câmbio não tem o que ver não vou botar óleo 90 óleo 140 óleo isso aqui não coloca o óleo novo coloca o óleo novo é coloca o óleo novo revisa o câmbio tem que tirar fora abrir revisar e o conjunto da primeira tem que levar no mecânico que manja de câmbio do manual pra ele ver como é que está ali o câmbio manual e que é tudo ok um recurso inteligente um recurso que sempre existiu dentro da manutenção de câmbio manual é a frezagem de engrenagem você freza não escapa mais certo em câmbio de bandeirante a gente chegou de frezar conjunto de engrenagem da luva ali do cubo nova zero não escapava já frezava logo pra não escapar beleza então então senhores não é gambiarra então a engrenagem é gambiarra não não é a engrenagem é um recurso que existe na manutenção de câmbio manual beleza já fizemos isso aqui algumas vezes nunca tivemos problema e Hilux 2002 20 anos pra dar problema no campo acontece mas viu Ronaldo dá pra arrumar o sander né então está muito preocupado com o bóris cada um na sua e vamos que vamos bom o sander do que é que vai falar mais do bóris o sander deve ser seguidor do bóris bóris quem quer que continue com o bóris ó quem quer que continue escreve aí bóris sim entendeu quer o seu bóris sim entendeu é bóris sim escreve aí nos comentários bóris sim que aí eu sei que você quer que continue com os memes do bóris se você escrever bóris não aí eu sei que você não quer então bóris sim vai continuar com os memes dos bóris bóris não é não beleza e pra encerrar um pergunte mecanetal de hoje a polêmica uma polêmica o Viana falou Netão você não falou o mais importante como será a troca da corredindade deste motor levando-se em conta que este motor equipa a linha Land Rover e lá tem que descarminar para ter acesso a correio depois faça um vídeo ou comente pelo visto tem espaço para ter acesso a correio gostaria da sua opinião não só da mão de obra mas do motor em si tendo em vista que este motor já está no mercado alguns anos obrigado verdade esse motor já está no mercado segundo informações o projeto desde 2004 em 2018 teve uma atualização para ser utilizado na Ford F-150 e nesse período aí até de 2004 a 2018 obviamente usou-se na Land Rover na Peugeot na Citroën e na Jaguar na Land Rover teve uma fama em todas as outras marcas teve problemas tiveram problemas uma coisa ou outra o motor senhoras e senhores vamos lá eu já trabalhei ajudando a oficina de ônibus já falei para vocês o ônibus o que é pai? é um caminhão com aquela capsa lá em cima pronto só isso é um caminhão e bota aquela capsa aquela carcaça aquela bolha do ônibus de cima acabou existem manutenção no caminhão que você faz a cabine o caminhão está ali curtinha a carrosselita em cima no ônibus não no nome daquela bolha verde assim lugares que a chave não entra mesma coisa é Land Rover o problema aqui não é o motor o problema é a cabine é Land Rover essa necessidade de descabinar está relacionada com a Land Rover não com a Range é outro motor é outra natureza é outro tudo portanto qualquer pessoa que diga agora na semana do lançamento da caminhonete que tem que descabinar que tem isso que não vai aguentar é leviando fui fazer pesquisas do motor descobri primeira coisa na Europa Estados Unidos esse motor a correia dentada dele que sim é de correia dentada e são no mínimo três correias dentadas três correias dentadas esse motor aí é para trocar com 150 milhas 150 milhas 150 mil milhas 150 mil milhas faz 150 mil milhas 150 vezes 1.6 dá quanto? 300 é de uma milha senhoras e senhores é 1.6 quilômetros então você faz a quantidade de milhas vezes 1.6 dá 240 mil então essa correia dentada da range na Europa Estados Unidos é para trocar com 240 mil quilômetros por que milhas? porque lá é contado em milhas você pode perceber que veículos dos Estados Unidos sempre tem dois marcadores ali na velocidade na velocidade né timômetros e milhas de marco o motor foi atualizado certo? segundo essa pesquisa eu fiz foi atualizado a turbina foi atualizada o bloco foi atualizado as bronzinas foram atualizadas tudo que deu problema nos outros veículos foi atualizado nesse motor dá para falar que ele é bom por causa disso? não eu não disse no vídeo que é bom eu ainda falei assim durante o vídeo olha vamos ver como vai ser o comportamento dele aqui no Sinopão a gente precisa agora botar as caminhões para rodar botar ela para girar e vamos ver como é que ela se comporta qualquer pessoa que denigre essa caminhão antes dela mostrar a qualidade ou defeito é leviandade é leviando não precisa fazer isso é leviando essa caminhão tem esse motor do Lion é melhorado pela Power Stroke certo? foi melhorado pela Power Stroke por isso que o nome dele é Power Stroke Power Stroke é uma empresa que melhora os motores para forte a turbina está melhorada tem um correto uma das corredentadas a mais é para colocar a bomba de alta nesse motor quando foi lançado em 2004 se eu não me engano não tinha bomba de alta agora tem o bico elétrico os bicos de retores é o piezo elétrico como o rail portanto gente teve uma melhora vamos olhar essa caminhonete vamos botar ela para eu dar aqui vai ser a pista de testes o câmbio eu mesmo do Mustang o Mustang a gente sabe que é um carro esportivo de 550 cavalos e esse câmbio se for o mesmo dele de uma caminhonete com 250 teoricamente temos 300 cavalos para gastar de resistência alguns estão criticando porque elas dizem a câmbio de Mustang mas o Mustang tem mais cavalo tudo bem que é feito para usar no asfalto e tudo nessas caminhonetes vai ter um fator contaminação que ele é determinante para a durabilidade dos componentes determinante portanto a gente precisa analisar eu fiz análise e tudo eu acredito que não vai ter esse negócio de descabinar as caminhonetes se existir isso se tiver alguma corredentada atrás desse motor por trás eu vou fazer uma pesquisa certo porque eu estou com umas fotos eu estou com umas fotos do projeto aqui na minha frente da pesquisa que eu fiz certo tem corredentada na frente tem atrás olha realmente não sei falar para vocês aqui por enquanto e fiz eu olhei alguns vídeos mas vamos lá certo portanto o o o o o virabrequinha de acho forjado por exemplo os pistões são de alumínio forjado certo e o comando de valo também alumínio forjado tudo nele é bem feito senhoras então há uma atualização certo há uma atualização ele é o power stroke da V6 é o power stroke V6 né o último power stroke tal então ele passou pela mão da power stroke e teve essa melhoria estou olhando aqui agora o que eu fiz para a gente entender esse motor portanto agora nesse exato momento você precisa dar tempo ao tempo beleza show de bola tem mais uma pergunta de hoje tem mais uma mais uma do Yuri Netão porque você optou pelo Michelin XLTAS ao velho do LTX Force preciso trocar meus pneus estou na dúvida gostaria de sua opinião forte abraço de Goiânia o Yuri cara primeiro a beleza do pneu alguém o Silveira você está fazendo a maratona dos vídeos antigos né se você achar algum vídeo falando do pneu quadradinho da Michelin você me marca lá eu mando ele para mim no zap aí e me manda um minuto que eu falo o quadradinho da Michelin eu acho lindo sempre quis ter esse pneu quadradinho da Michelin no camionete e orna de mágica esse W4 o segundo ele é resistente e macio terceiro a minha camionete esse W4 voada é um projeto pós compra como eu falei para vocês para viagens rodoviárias um ou outro estrada de chão vai pegar ele vai vir tranquilamente numa estrada de chão leve não é para trilha não é para ali não é para nada beleza então para a minha aplicação e eu acho o AS melhor de resistência do que o Force eu acho melhor de resistência melhor de balanceamento melhor de alinhamento e a camionete fica muito boa já deu uma andada para trovada agora nossa que coisa boa sensacional beleza pronto pai podemos encerrar esse trem de bicicletão e ao cagar do tio Luiz o MIG está de folga o MIG está tirando o MIG está de folga de novo vamos falar para ele você que devia me gravar é falar para ele muito bem senhor e senhores então você manda aqui segunda-feira um vídeo com review analítico de uma Hilux zero instala no kit altura e os outros vídeos já que vai decorrer fala nos comentários aí se vocês acharam melhor essas novas configurações da câmera do celular beleza configurações da câmera do celular show de bola show de bola águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por você respeito por sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser Deus quiser e Ele quer amém e aquele abraço é isso aí pai vai lá pai vamos lá vai lá pai você tem que guardar você quiser guardar o vídeo vai guardar esse aqui ó é lá na prateleira lá ele fez ele tava de frente assim pai bem aí mesmo é aí bem aí ele tava aí pode pôr aí fala nisso vocês tão querendo saber do óleo diesel tá chegando a hora tá chegando a hora tá chegando a hora não passou da hora 10 do 4 10 do 7 dia 20 do 7 semana que vem a gente tem que olhar como é que tá os diesel aí vamos olhar vamos olhar semana que vem beleza a gente tem que olhar 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 a gente tem que olhar